O Museu do Ar transporta o visitante pela história da aviação em Portugal ao longo de 100 anos, documentando a maior aventura do homem, voar. Bem-vindos ao Museu do Ar. O Museu do Ar, e por isso é que se chama Museu do Ar e não Museu da Força Aérea, nós contamos não só a história da aviação militar, como a aviação civil. Portanto, no fundo, contamos a história da aviação em Portugal. E, de facto, temos esses núcleos, temos um núcleo, temos um acervo museológico da TAP, assim como temos também da ANA, dos aeroportos de Portugal. E, portanto, esta ligação entre o civil e o militar está aqui muito presente. E, portanto, é que vemos aviões militares e podemos ver também alguns aviões civis. Temos muitas reservas, temos aeronaves que se dividem em várias bases da força aérea, porque o espaço não dá para albergar tudo aquilo que pretendemos. A Granja do Marquês e este espaço já por si respiram história, eu diria, até porque estamos na primeira base da Força Aérea, portanto, criada em 1939, e, em 1920, a escola de aeronáutica militar foi transferida para a Granja do Marquês e dando continuidade aos cursos de pilotos aviadores. Sou em Alverca, portanto, em finais dos anos 60, em 71 foi inaugurado e aberto ao público. Mas, entretanto, a coleção cresceu, cresceu bastante, e decidiu-se aproveitar as instalações que existiam, portanto, na base aérea número 1, na Granja do Marquês, porque isto são hângares, são hângares antigos. Este hângar onde nós estamos é um hângar dos anos 40 e, portanto, transformou-se este espaço num museu do ar. Este avião é o Alphajet, voa na base aérea número 11, na Esquadra 103. É um avião que é utilizado para a instrução avançada, que é a instrução de jatos, que, mais tarde, promove os pilotos a irem voar nos falcões ou nos jaguars, que são os F-16, que estão sediados na base aérea de Monte Real, em base aérea número 5. Quanto tempo é que é preciso para aprender a pilotar um avião? Um jato, no caso de um jato, como um Alphajet, pode demorar até um mínimo de seis anos. Quatro anos na academia, o quinto ano em mestrado, o sexto ano em tirocínio, na Esquadra 101, que são os roncos, que a aeronave é o Epson, TB-30. Depois, são colocados nas várias esquadras. As esquadras em que eles podem ser colocados, tanto podem ir para os jatos, como podem ir para as cargas, podem ir para os helicópteros, qualquer aeronave. Se forem para os jatos, normalmente são enviados para o Alphajet, para a Esquadra 103, para efetuarem o treino avançado de pilotagem. Depois desse treino, passado um ano, mais ou menos, eles vão colocados para os F-16. Alguns voltam à origem e vêm treinar os novos alunos no Epson. Não sendo arrogante, temos talvez a melhor força aérea do mundo, com os melhores pilotos do mundo. Os pilotos são treinados ao extremo, para que possam ser os melhores pilotos do mundo. Porque nós vamos nos motivos. Muitos motivos. Muitos motivos. De terça a domingo, o Museu do Ar tem as portas abertas, para todos os que se quiserem aventurar pela aviação portuguesa.